Eu vivi 10 anos na Arábia Saudita, estudei lá, eu nunca me preocupei em 10 anos, quase 11 anos, nunca me preocupei em andar na rua, de à noite, ou durante o dia, sozinho, acompanhado, de risco ou medo de alguém me assaltar, nunca, nunca. Super seguro. Muito seguro. Mas as leis, os valores são praticados, ou por bem ou por mal. Como assim? Por exemplo, não pode roubar, porque se roubar, a mão é cortada. Não é presa. A pessoa não é presa. A mão dela é cortada e é solta. Pronto. E se roubar de novo, a outra mão é cortada? Não, o pé esquerdo. Primeiro corta-se a mão direita. Se roubar de novo, o pé esquerdo. Para que a pessoa ainda continue tendo condições de trabalhar, de manusear. Ok? Dando mais uma chance para ela. O que que acontece? Você fala, meu Deus, vocês cortam a mão do ladrão? Não. A gente não corta a mão do ladrão. A sharia ou a religião islâmica não corta a mão do ladrão. Quem corta a mão do ladrão é ele mesmo, quando ele coloca num lugar indivíduo que corta a mão. Então, é igual você colocar a mão numa serra. Você sabe que colocar a mão ali vai cortar a tua mão. Quem cortou foi a serra? Não. Eu que coloquei a minha mão ali. Então, roubar corta a mão. Quando eu roubei, eu coloquei a mão de propósito, sabendo que eu ia ser cortada. Então, a questão da justiça faz ter a segurança. Porque a lei é aplicada. Você fala, mas a religião é sanguinária. Não. A religião, ela preserva vidas. Porque quando a lei é praticada, a punição é severa, inibe. A pessoa pensa duas vezes para fazer alguma coisa. Estupro, assassinato, essas coisas. É impensável. Por quê? Porque sabe que ali vai ser pego e a lei vai ser aplicada. Então, a pessoa pensa 300 mil vezes para... Isso são os valores islâmicos. Hoje, você vê que há superlotações das cadeias. Qual é a solução? Corta a mão de todo mundo. Estou brincando. Vai ser o quê? Soltar. Vai chegar o momento que é impossível você enclausurar todo esse mundaréu de gente. O nosso problema no Brasil e em vários lugares não é se a religião está sendo praticada ou o laicismo está sendo praticado. É a questão da injustiça. Da crise de valores. Hoje, nós vivemos uma crise de valores onde não existe punição, não existe seriedade na aplicação dos valores. Existe um problema estrutural de educação e estamos tendo o resultado disso. A permissibilidade, tudo permissível, tudo... Essa questão de falta de valores está fazendo o quê? É o que nós estamos assistindo hoje. A falta de respeito à autoridade. Autoridade que eu digo, começando pelo pai, pela mãe, pelos avós, pelo professor, pela autoridade policial, pelo... E aí o que acontece? A pessoa, ela não tem mais norte, não tem mais valores. E isso é uma questão de falta de respeito à autoridade. Se ela não respeita a autoridade, ela não vai respeitar Deus, não vai respeitar a religião, não vai respeitar a educação, não vai respeitar nada. Não vai respeitar a lei. E aí nós estamos assistindo hoje uma crise de valores. Não é crise financeira. Nunca se teve tanto dinheiro como tem hoje no mundo todo. Mas tem gente passando fome. Tem gente sem o que comer. De onde vem isso? Crise de valores. Então, não tem uma crise social, uma crise familiar, uma crise... Tudo isso são efeitos da crise de valores. A crise de valores hoje... De onde vem crise de valores? O que me... Então, eu como muçulmano, eu como muçulmano, meus pais me ensinaram... Eu aprendi num país que tem valores islâmicos, que aplicam esses valores islâmicos como currículo, como uma legislação no país. Então, esses valores, eles estão em todas as escolas, em todas as repartições. Eu vejo isso em todos os lugares. Então, isso é o meu modo. Esse é o meu ambiente. Vem da base, né? Da base. E nós somos fruto do meio no qual nós vivemos. Então, quando eu falo... O sistema de governo islâmico, ele não é teológico. Existe uma diferença entre o sistema islâmico de governar e a teocracia. Existe uma diferença muito grande. Nós temos uma percepção do sistema islâmico de governo em relações, por exemplo, diplomáticas. Em relação ao outro, em relação ao meu vizinho. São questões de valores. O profeta Muhammad, que a paz e Deus esteja com ele, que os demais profetas, disse... Não é verdadeiramente muçulmano, não é completamente muçulmano. Uma pessoa que dorme satisfeita e o seu vizinho, ao seu lado, faminto. E ele sabendo disso. O que é isso? Isso é lei. Isso está no ordenamento jurídico islâmico. Nesse caso, numa sociedade como essa, não tem mesmo uma razão para roubar. Não é verdadeiramente muçulmano. Não é verdadeiramente muçulmano.